E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World AV-8B Nade Ataque, AV-8B Nade Ataque, dando continuidade aos vídeos noturno pessoal, mais um vídeo à noite aqui no DCS, vamos usar o C-Hera ou AV-8B Nade Ataque em outro lançamento com foguete, só que dessa vez, quem vai ter de trabalhar mais aqui é o JTAC, eu coloquei um JTAC aqui para ele travar o laser no alvo e nós só vamos nos aproximar e atirar, mas antes disso eu tenho de chegar lá, por isso ele vai dar as coordenadas para nós, então ele vai dar as coordenadas, eu vou lançar o sensor para lá e o JTAC que vai lançar o laser, não nos preocupar com laser não, vamos colocar o JTAC para trabalhar um pouquinho aqui pessoal, vamos carregar a missão aqui, coisinha simples e rápida, aeronave já está no ar aqui para não demorar, let's fly, vamos voar! Deixa eu configurar rapidinho aqui pessoal, só tirar essa luz da cara aqui que ninguém merece, beleza, vamos configurar o rádio rapidinho aqui que o JTAC tem de fazer o discurso dele né, pera aí, bora lá, Jaguar, 15 minutos Cadê o Jaguar, Jaguar? Onde você está amigão? Dá uma força aí! Opa, tipo 2, beleza, vai ser com laser, agora vai pessoal, depois de uma briga feia aqui, agora vai, pera aí, eu digo assim, porque eu estava tentando configurar aqui e ele não estava aceitando, depois eu mostro lá no editor, eu mostro para vocês porquê, pera aí, está pronto a coitzadinha? O link está o seguinte, 1,2,3,NA, 2,0. 1688 . 1688 . A mensagem de briefe aqui chegando, ó. MSG. Engoleu a língua, né, cara? 6, 3, 3, 0, 5, 2. Revect correto. Report IP inbound. Enfield 1, 1, IP inbound. Enfield 1, 1, continue. Olha lá, laser. É ele que vai ter que travar o laser. Uhul, finalmente eu consegui! Pera aí, pessoal. Só pegar o CAS. S, use, número 1, enter, troca a página, é, vamos trocar aqui para T1, T1, volta pra cá, coloca o sensor lá no terreno, ele tá à nossa direita aqui, ah, ixi, tá pertinho demais, peraí, deixa eu continuar aqui. Beleza, já foi pra lá, vamos pegar o armamento, modo AG, vai, ele disse o foguete, né, pra não perder tempo, vou lançar 4, não vou, é, não vou precisar ligar o laser, mas o código, como a aeronave já estava no ar, já tá aqui, não vai ter problema não, pessoal. Olha lá, ó, a única coisa que eu tenho de travar é colocar o código do laser aqui, mas quem vai ter de lançar o laser é o JTAC. Peraí, só colocar o sensor lá no terreno, peraí, cadê a mão, cadê a mão, beleza. Peraí, cadê? Peraí, cadê? Vai, pega, pegou. Para lá. Vamos com o problema Porque eu não estou lançando laser O JTAC Se errar a culpa é dele Tô indo Beleza, beleza O vídeo mudou um pouco Mas o sentido é o mesmo pessoal Eu vou disparar com 5 5, não, 4 alto 4 alto, tá com 9.2 Aqui ó Só dar uma trimada aqui E conferir aqui rapidinho Ligado, ligado, ligado 4 milhas, beleza Tá tudo ok Já falei pra ele que tô indo Então ele tá lá apontando laser Só tirar um pouco desse zoom aqui Olha lá, 7.4 Vou dar um zoom pra vocês aqui 7.4 6.5 A ideia é eu atirar e sair da área ali Sabe, sei lá, o que tem lá embaixo Quem tá apontando laser é o JTAC É por isso que eu quero atirar e cair fora Olha lá 5.2 Foi Se errar é o corpo do JTAC Viu, pessoal Tô saindo Vou ligar o óculos Olha eles ali, ó Vamos ver se o JT... Ih, errou Eu sabia que ele errava Ai, ai, ai Ai, ai, ai Voltei de atirar mais perto Não adiantou nada Ai, ó Não é culpa nem minha não Eu atirei Ai, ai, ai É ele que tava apontando laser Não era eu, ué Ah, meu Deus do céu Pera aí, só dá uma distância aqui Eu digo o seguinte Porque eu tinha feito um pré-teste aqui Eu não sei porque o foguete tava dando uma distância longa demais Mas é o JTAC que tá apontando o código do laser Eu só confirmo e... Olha lá O código é 1688, filho Tá tudo certinho Pera aí Não adianta nada eu ir lá embaixo, filho Então eu quero é ter distância, filho Ah, não acredito que eu vou ter que fazer outro vídeo pra consertar isso, filho A ideia é atirar na... É... No... É... Ué, tá apontando no soldado, filho A ideia é atirar e sair da área Olha lá, ó Vou atirar com 3 agora, pessoal Pra não ter desculpa Eu vou apontar lá no ruminho Olha lá 4 pontos em alguma coisa Olha lá Vou atirar com 3 Foi Quem tá apontando o código do laser é o JTAC, né? Eu não, filho Se errar é culpa dele Ele deu o óculos Ah, eu não acredito, filho Isso é o fim do mundo mesmo, filho O que que eu faço? Vou ter que descer lá embaixo, filho A distância desse foguete A distância desse foguete é de... 5, alguma coisa Nossa senhora Pera aí, pessoal Não gostei do vídeo Primeiro eu tava tendo dificuldade pra achar a posição do JTAC Pra ele travar o laser Quando ele trava o laser... Ai, ai, ai O que que eu faço? Tem jeito não Vou ter que descer lá embaixo O laser tá certo Tem nada errado Quem tem de apontar o laser é ele Aí não adianta, filho Eu tô atirando... Tô querendo usar aquele... A ponte o laser Pra eu não ficar... Pra eu não precisar ir lá embaixo Pra eu me proteger Que quinhaca, filho Tá, vou atirar de novo Acredita, filho Você tá apontando o laser pra que aí, hein, cara? Entender não, filho Já tô em cima do alvo, filho Era pra ter atirado com 5 Você vê ele errar de novo? Olha lá pra onde o suguete tá indo Olha lá Caraca, filho Você vê ele falar Ai, xihô, xihô Mané Aí, ó Entender não, mano Desculpa aí, pessoal Tô achando que eu vou ter que fazer isso, filho Não acredita, filho O objetivo do JTAC é apontar o laser lá Pra eu não precisar ir lá embaixo Então eu atiro na... Na distância recomendada Pego a aeronave e saio da área de... De lançamento O JTAC tá apontando o laser O armamento vai guiar pelo laser dele Nossa senhora Voltei de ligar meu laser Pera aí E olha lá Se brincar ainda erra Não Vou fazer o seguinte Vou atirar com a distância de 4 alto 4 alto E eu vou apontar o laser Que o JTAC tá me passando vergonha De novo aqui Fala pra aí que eu tô indo Eu vou ter... Eu vou ligar o laser, pessoal Já que o JTAC tá passando vergonha Eu vou atirar com 4 alto Já tô ligando o laser Laser ligado O meu tá ligado Ih, 4 já passou Pera aí Vamos atirar com 3 Olha lá Tô atirando Olha lá E eu tô apontando o laser O meu laser tá ligado Olha lá Vai errar Vai errar Olha lá pra onde que tá indo o foguete Vou atirar de novo Vai errar Vai errar Vai errar Vai errar Olha o Vzinho lá Ah, não acredito Perdi o vídeo Deixa eu sair Senão esses caras atirem em mim É mesmo Deixa eu pensar num negócio aqui Deixa eu desligar o laser aqui Acredito Perdi um vídeo Vou ter de postar mesmo assim Pra vocês verem como é que é a nossa vida Deixa eu ver um negócio aqui Deixa eu tentar de novo Enfield 1-1 I.P. inbound Enfield 1-1 Continue Enfield 1-1 Laser on Laser on Blazing Enfield 1-1 Spot Estou ligando o laser Olha lá 2 Foi Estou com o laser ligado 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 Estou vendo o foguete indo para o outro lado Caraca, filho E agora? Passa vergonha? Ai, 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 ai Ó, ó Viu, mané É que os caras estão atirando em mim, filho Não acredito, filho Deixa eu ver Deixa eu ver o que é que eu faço aqui Pera aí Vou passar vergonha não Pera aí Deixa eu ver se eu me lembro de uma coisa aqui Se der eu faço Pera aí, pessoal Beleza Vamos passar vergonha não A missão tem que ser cumprida Vamos ver se a gente resolve isso E depois eu vou ver o que eu faço com esses foguetes Eu falo para ele que eu estou indo Enfield 1-1 IP inbound Enfield 1-1 Continue Enfield 1-1 Laser on Deixa eu pegar a altura aqui Vamos ver se a gente cumpre a missão É aquele negócio Se não dá de um jeito, dá de outro Depois eu vou ver aonde está dando o problema aqui A missão começou no ar A missão começou no ar Pode ser alguma coisa Sabe como é que é o DCS Pera aí, vou ter de ligar o óculos Beleza Vamos resolver isso aqui Vamos ver se o canhão resolve isso Aqui é o negócio Tem de atirar no oi dos caras Tende de atirar no oi dos caras E lembre-se bem Ele sabe que você está indo Tende de atirar no oi dos caras Olha lá No oi, no oi, no oi Vai atirar, não vai atirar, não vai atirar O meu canhão O meu canhão O meu canhão O meu canhão Pera aí, pessoal Missão compreenda Que negócio Deu problema? Deu problema ou não? A gente dá um jeitinho Estou vendo fumaça lá não Estou vendo fumaça lá não Mas a aeronave ficou calambiada aqui O que foi? Pera aí Missão compreenda Que vergonha Agora descobrir o que aconteceu Que é foda, né? Bom, o JTAC disse que morreu Para mim, tá bom Olha lá o sensor Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá E atirar naquele soldadinho lá Já estou aqui mesmo Já estou aqui mesmo Deixa eu só Gastar um pouco de munição Vou carregar a munição para casa Não vou mesmo Olha lá Tem um soldadinho lá ainda Pera aí Que eu resolvi a A vida dele É, ele está Mais à direita, né? Problema não A gente atira a si mesmo Ele vai atirar mais Nem nós mesmo Vamos ver se a gente Pega o soldadinho Esparramar a munição Para lá É, isso aqui não é uma 10 não, né, pessoal? Então Aproveita que é isso aqui só Deixa eu ver se eu peguei o soldadinho Vai ser só A ponta é para lá Vai, vai Aqui, aqui, aqui Obrigado Pera aí, pera aí Dá uma pausa aí Entendeu não? Me ajuda Peguei ele Cadê o, cadê o, cadê o, cadê o zoom? Cadê o zoom? Cadê o zoom? Oh, oh, oh Oh, o jude ação É o foda Oh, meu filho Eu já fui fuzileiro Eu sei o que é isso, parceiro Você não está fingindo de morto, não, né, filho? Eu não fazia isso, não, viu, filho? Não finge de morto, não Não finge de morto, não Pera aí, pessoal Não finge de morto, não Isso é muito feio Fuzileiro não faz isso, não Aquele ali já era Pera aí Não, aquele ali já era Aquilo ali já era Desculpa aí, pessoal É... É pra você ver Como é que é a minha vida Aqui, ver D-C-S-Word A- C-R-A-V-8-B-N-A-D-A-T-A-Q Como vocês viram aí A coisa ficou feia Aqui, pessoal O JTS lançou o laser E não funcionou Eu lancei o laser E não funcionou Rapaz do céu Ainda bem que o vídeo anterior Tá ok Tá ok Naquele esquema, pessoal Desculpa a vergonha E o tamanho do vídeo Mas se for útil Dá um joinha Se gostou Dá um ok E por favor Assina o canal O YouTube tá falando Que a gente tem que convidar O pessoal pra assinar o canal Pra aumentar A distribuição de vídeo Dá uma força pro YouTube Eu não acredito Isso é o fim do mundo Os caras que tem que dar a força Pra nós Nós que tem que dar a força Pro YouTube Você acredita? Nós que faz o conteúdo E eu ainda tenho que dar a força Pros caras É danado É isso aí, pessoal Valeu Desculpa aí Desculpa aí a demora do vídeo Teve um problema técnico Eu vou fazer algumas simulações aqui E ver o que que deu Se der Eu posto outro vídeo Se não for O próximo vídeo Eu vou continuar com os vídeos Do Se Hell aqui Valeu Fui Tchau 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 Tchau